A senadora Anamélia Lemos tem dito aos quatro ventos que você é a candidata dela, que você está madura, que ela vai fazer campanha independente da decisão do partido. E há muitos comentários, principalmente nas redes sociais, a favor, contra. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem várias dimensões disso. Primeiro, existe uma dimensão que algumas pessoas questionam, que é a questão ideológica da relação do PCdoB com o PP. Primeiro, eu tenho uma visão muito pragmática de como se administra o município. Dizer que administrar o município é pensar ideologicamente o município, é ignorar que grande parte dos problemas que as pessoas vivem no município não tem essa dimensão ideológica, porque nós não estamos debatendo no município, em 95% dos casos, o tamanho do Estado. Nós não estamos debatendo no município legislações que digam respeito, por exemplo, a macroeconomia ou a visão da economia, que são os temas mais ideológicos no governo. Então, eu vejo que a aliança para administrar o município deve ser eminentemente programática. Existem pessoas que fazem alianças sem programa e depois fazem de maneira torta alianças pragmáticas para governar. Ganham com um partido e para construir a maioria no parlamento fazem de um tudo, que nem diz o povo. Não é isso que eu defendo. Se eu acho errado, eu condeno. O que eu defendo? Como construir um programa que unifique diversos setores. Porque construir um programa que só o meu partido concorde não é construir um programa para a cidade. Governar uma cidade não é ser parlamentar, que é um partido. Eu sou deputada do meu partido e do conjunto de pessoas que acreditam com as ideias do meu partido. Se eu for prefeita, eu não vou ser prefeita do meu partido, eu vou ser prefeita de Porto Alegre. Então, eu tenho que ter um programa e não uma ideologia que responda aos problemas da cidade de Porto Alegre. Então, esse é um tema, tanto com o PP ou com qualquer outro partido. Qual é o programa que nos unifica? E é isso que eu tenho debatido com a Anamélia de maneira constante. Aliás, o movimento foi o inverso. Foi isso que me aproximou da Anamélia em Brasília e não o debate entre os nossos partidos. Tanto que a sociedade está vendo que o PP resiste, porque a Anamélia convive comigo em Brasília e tem tido acesso à minha visão de cidade. Talvez foi o inverso, não foi uma conversa partidária, foi uma conversa programática e depois disso ela resolveu tentar construir o apoio do seu partido. A segunda questão que as pessoas apresentam é como governar melhor, porque eu conheço vários bons exemplos, é o prefeito Jair Jorge de Canoas, que é um prefeito do PT, mas que aprendeu com os erros do PT, porque o PT é um dos partidos que eu mais me relaciono, que tem uma caminhada linda em Porto Alegre, também cometeu erros. Um desses erros, ou o maior dos erros, foi achar que responderia sozinho aos problemas da cidade. O Jair consegue ser a trajetória do PT, o reconhecimento das conquistas, da formulação sobre cidades, de um modo petista de governar que se consagrou, reconhece o limite, que era achar que um único partido resolveria, e se aliança com quem? Com o PP. Mas não é com o PP, é com um programa que unifica com a Bete Colombo, que é uma mulher, aliás, que é a vice-prefeita de Canoas. Casualmente, a secretária de saúde responsável pela central eletrônica, telefônica e digital de marcação de consultas, que dobrou de 20 para 40 mil em um mês o número de consultas em Canoas. Então, vê bem, o que é mais importante? Debater que o PT e o PP em Canoas são diferentes, ou que o Jair e a Bete conseguiram resolver o problema da segurança e da saúde em Canoas? Para mim, é debater saúde e segurança. E, por fim, as pessoas especulam muito sobre as eleições de 2014. E isso eu acho que é interessante dizer. O meu partido está junto com o governador Tarso. Nós achamos que o PT, que é o partido do governador Tarso, comete uma atitude errada em Porto Alegre ao tentar desconstruir uma candidatura minha com o PSB de um setor progressista, com um programa progressista para a cidade. Mas isso não nos tira do governo Tarso. Nós temos um compromisso com esse governo. Se nós debatemos com a senadora Anamélia de 2014, ela própria diz que nós não debatemos porque nós estamos debatendo um programa para Porto Alegre. Agora, evidente que se nós conseguimos estabelecer um programa que aproxime a senadora Anamélia de Porto Alegre, evidente que ela terá uma visibilidade na minha campanha eleitoral. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Anamélia nem disse que é candidata. Uma proximidade que é física, como eu tenho com ela em Brasília, local que a gente trabalha. Então, as pessoas criam muito bicho-papão. A Ana não disse que é candidata ao governo de Estado em 2014. Aliás, o Tarso também não disse ser candidato à reeleição. Esse não é um processo aberto. O processo aberto é o esforço para construir um governo de Estado, que nós, PCdoB, estamos dentro, um governo de Estado vitorioso, que consiga, como está conseguindo, retomar o protagonismo do Rio Grande do Sul e as políticas sociais e, na minha avaliação, colocar Porto Alegre dentro desse contexto. O meu esforço não é debater em 2014. Aliás, se eu fosse dos outros partidos, tomaria o cuidado de não fazer essa discussão em 2012, porque quem perde é Porto Alegre. Como que o PCdoB enxerga Porto Alegre? Eu acho que Porto Alegre precisa voltar a ser uma cidade que cuide das suas pessoas. Para mim, o mais importante que existe na cidade são as pessoas. São as pessoas que vivem. Então, eu tenho algumas métodas. Eu gostaria muito, depois de quatro anos, de poder dizer eu construí as condições para Porto Alegre ser a capital nacional da educação, por exemplo. Ou a capital das crianças, ou a capital das mulheres. Eu acho que Porto Alegre tem desafios. Ou a capital que começou a construir as condições para ser a capital da sustentabilidade. Então, eu queria muito que Porto Alegre fosse uma cidade que cuidasse das suas crianças e das suas mulheres. E isso tem uma relação muito profunda, porque as mulheres são as chefes de família, porque as mulheres são as que sofrem com a falta de saúde e de educação, que são as duas principais críticas dos porto-alegrenses. As mulheres têm a dupla jornada, então sofrem de maneira avassaladora no trânsito. Então, os problemas da cidade incidem de uma maneira mais agressiva nas mulheres que vivem na cidade. Eu queria poder ser a prefeita, a primeira prefeita da cidade. E, por ser mulher, queria que Porto Alegre fosse a capital das crianças e das mulheres. Eu diria assim, o maior desafio meu foi presidir a Comissão de Direitos Humanos, porque na Comissão de Direitos Humanos eu pude ver as muitas mulheres do nosso país, entende? Então, as mães dos usuários de crack, as mulheres presas no nosso país, que, pelo amor de Deus, ninguém se deu conta, né? Tem um presídio central, e como é que ficam os filhos das mulheres que estão presas em um presídio de mulheres, o Mato Peritia, aqui em Porto Alegre. Então, assim, eu pude conhecer as várias mulheres que existem no Brasil, sabe? Olhar as mulheres da nova classe média, e tem mais uma coisa, né? Ser deputado federal, as pessoas acham que o legislador é aquele que faz leis. Ele é muito mais que isso, ele é aquele que fiscaliza ou apoia projetos. E eu tenho orgulho, o meu partido, nesses seis anos que eu estou em Brasília, nesses dez anos do ciclo Lula e Dilma, esteve com Lula e Dilma. E Lula e Dilma fazem muito pelas mulheres, né? Então, votar com o governo é aprovar o orçamento que possibilita isso. É garantir os projetos, como o PAC, que garante Minha Casa Minha Vida, com corte, casas, palas, mulheres, chefes de família, entende? Então, tem um conjunto de coisas que aconteceu no Brasil, que eu posso dizer, eu estava em Brasília e fui parceira do Lula e da Dilma na construção disso. Obrigado.